Porque, razões super condizentes, importantes, beleza. Tinha um outro grupo, meio, que eu tava meio nesse grupo, que dizia assim, pai, e aí, quer dizer que a Vivo põe, a Oi Futuro põe, né? As grandes redes põe, e é só a gente que não põe, porque a gente vai ficar no Pentágono, meditando, assim, pra ver se o mundo melhora. É realmente, é um esplendoramento político, né? É muito político. Uma das coisas fundamentais é a apropriação, do tipo assim. Esses índios que a gente tá falando, passa pelo viés da valorização, passa pelo viés das teias, dos encontros regionais, do ponto de cultura, falando pra uma história do Brasil, né? A Europa não tem mais índio, né? A Europa acabou com o cigano, acabou com os índios. É, eles não têm mais essa referência tão forte quanto a gente tem aqui. Até aqui, a pequena, até aqui se tornou alguma coisa assim... Exótico. Joga exótico, exótico. Sim. Por isso que é uma militância, assim, que ao mesmo tempo que você tá trabalhando com todas essas ideias de magia, como misturar, como sincréticas, sujas, e fazê-las fortes, ao mesmo tempo que você tá valorizando também a apropriação tecnológica por parte do índio, por parte das culturas de minorias... Eu não vejo outro sentido, porque... É um sentido bom, porque você vê que quando a pessoa entende o que é que as indústrias pessoais, aí na África, por exemplo, a forma como eles descartam, eles pegam o lixo eletrônico, a gente dá um destino pra nossa pilha, pra nossa bateria do celular, achando que é uma atitude super consciente, e você vai com um contêndio empregado na África, pra mim, outras pessoas, viverem com barato naquele lixo. Isso é realmente uma aplicação... genial, na verdade, como uma forma de consumir esse lixo, porque senão ele não vai ter fim. É, o filme aquele, né? Aquele filme que eles fizeram, uma estação espacial, o Elisium, Elisium, aquela estação espacial ali limpa, e o mundo, aquela sujeira, pessoas ficam pobres, e eu vejo aquele filme muito real, assim, a única coisa que não é real, naquele filme, é que é um americano que vai salvar... o resto é muito concreto. Sim, sim, sim. Deveu salvar os outros planetas, já, não foi? Eu queria falar um pouquinho. Eu achei, assim, que os artistas, todo o material que você mostrou aí, está super legal, plasticamente, essa questão da reciclagem é bem pontual mesmo, e é extremamente política, a militância em todos os trabalhos que eu diria aqui, de relance, né? A questão do xamanismo, assim, é interessante também, essa coisa de você beber o ouro, ela está bem incorporada, o que não ficou muito claro ainda foi o conceito de que é que é o xamanismo, mas eu não vejo nisso uma preocupação muito grande porque vocês estão trabalhando questões super pontuais e é isso que é arte, né? Você está atento ao mundo que você vive, então, essa questão do conceito, acho que precisa ser melhor explicada, mas também não é uma coisa que tem a pressa, porque o mundo está se transformando muito rápido, né? A pressa é a atitude, mesmo que ela está atento, o significado da pressa é o ato que eles estão fazendo. Exatamente, a justificativa teórica é que vem depois com a maturidade ou daqui a 10 anos você olha para aquela fase que passou com uma calma melhor, porque a aceleração que tem hoje em dia, tem que praticar tudo de tempo, sabe? Não dá aquele tempo de você ficar filosofando muito e você vai mexendo com o trabalho e as questões vão aparecendo, né? As respostas, as perguntas, por isso que esse formato de bate-papo é muito legal também, né? A gente sempre sai com uma pergunta, tanto você que está apresentando, como a gente que está aqui, né? Às vezes é legal marcar uma volta, porque daí vai vir uma pergunta sobre o trabalho daqui a três dias que você já está lá na Bahia, no festival.